Eu me chamo Vanessa, esse aqui é Maurício, nós somos colaboradores aqui da Zema Moda e hoje nós viemos aqui para fazer um super convite para vocês. O Dia das Crianças está bem próximo e nós temos um presente ideal para o seu filho e preços imperdíveis, que é claro que todo mundo gosta, não é mesmo, Maurício? Isso mesmo, Vanessa. Temos conjuntos, sapatinhos, sapatilha e ainda calçado masculino e ainda dividimos em até 10 vezes os juros no carnezinho e o prazo de 40 dias para a primeira parcela. Exatamente, tem muitas facilitações para você cliente Zema e para você que ainda não é cliente Zema, corra aqui para a Zema que nós estamos aguardando vocês. Aproveite essa super novidade e garanta um presente para o seu filho.